Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer slime com a minha irmã, minha maninha gente Hoje nós vamos fazer uma slime A minha irmã nunca fez slime né mana? Então ela tá aqui pra gente fazer ainda um desafio A gente vai fazer primeiro o que mana? A base Isso é, a gente vai fazer a base Que a base é só a cola, tu sabe mais o que? Não Então é o creme, a espuma e o ativador Isso é a base Ok Depois com a ajuda da roleta nós vamos decorar ela com tudo isso aqui Pompom, pérolas, brilhinhos, glitter, corante Tudo na base da roleta Que vai decidir como é que vai ficar na sua slime Tá Então vamos começar? Vamos Então ó, pra gente começar esse vídeo já deixa o seu like Se inscreve no canal, ativando o sininho das minhas inscrições E vamos começar Uh Olha lá Olha gente, a cola Isso mesmo Ai, vou ser mais rápido eu vou abrir mesmo Obrigada, mana Senão eu não ia ter essa ideia Tá bom Acho que a minha também tá bom Ó pessoal, coloquei esse aqui Acho que tá bom pra uma base Tá, então Agora tá em Agora é a espuma A espuma É, quer colocar? Vamos lá É pouco, bastante Muito, qualquer Independente, se tu quiser ela bem fofa Tu coloca bastante Se tu não quiser muito fofa Bota a tua primeira então Tá bom Eu vou querer bem fofa Gente Tem que sacudir bem Senão ela sai Eita Pronto Pode colocar quanto tiver Agora podemos mexer Nossa mãe tá rindo, gente Parece que a gente Pode falar Lembrando que nós nunca fizemos Line com essa cola, né Pois, gente A gente nunca fez Line com essa cola Então é uma experiência Também junto Com essa cola É que hoje Aqui é feriado E não encontramos Lugar aberto Pra cola boa É Parece que a gente Tá fazendo Suspiro É Massa de bolo também Acho que já tá bom Senão a gente Vai ficar sem braço Ok Agora Vamos colocar o creme O creme é obrigado a ter? Não, depende Se tu quiser Mas eu coloco pra ela ficar Bem macia E esticar bastante E eu não coloco muito Mas depois Quando ela estiver pronta Às vezes eu coloco E depois só dar uma mexidinha E colocar o bolo O que é que tu acha, mãe? Acho que já, né? Ai meu Deus, gente Vou ter que colocar um pouquinho mais Eu acho que coloquei demais Tá duro esse negócio Tira do pote Me pegar na mão, filha Na tua mão, gata Ai, isso é uma aprendida Agora vai fazendo assim Até ela desgrudar Totalmente Tava ativando Olha pessoal Como já tá Tá desgrudando bastante Mostra a minha mãe Minha mãe Eu acho que a dela Precisa um pouquinho mais de borax Também acho Você vai querer mais borax? Acho que já deu Gente Agora É hora da roleta Ai, ai Vamos lá então Quem vai primeiro? Vamos Vamos tirar para o ímpar? Pra ver quem é Que começa a rodar a roleta Ai, gente Eu fiz uma roleta Aqui, ó De slime Ó Pra gente poder rodar tudo Tudo que tá escrito aqui É o que tá aqui na mesa Então vamos Vamos? Vamos lá então Pai Um par Doce Já Um par Daí, ó Aqui Sim O que você vai parar? Vai para o manã Pompom salmão Não Pompom salmão É aquele ali, ó Vai lá, Lucy Tá bom Tá bom Ela tem uma coisa Tu vai lá E as duas botam juntas Então vai Então o que será que vai ficar aí pra mim? Corante? Corante Verde Corante verde Então Tá aqui Agora minha irmã Novamente Porque a gente tá fazendo assim Sabe? Pra depois Corante De violeta Da cor violeta Da cor branca A gente não pode Agora chegou a minha vez Então Ai meu Deus Ai meu Deus Vai parar algum brilho? Brilho Laranja e trata Então é esse daqui Mini pérola Mini pérola é É Isso aqui Opa Desculpem Oi Ai Outro brilho Brilho Branco e azul Claro Então é esses dois aqui De novo Pessoal Me esqueci de falar pra vocês Que são quatro rodadas Então pra mim já foram três E pra minha irmã também foram três Agora é a quarta da minha irmã E a última Tá 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 Ai algum glitter Glitter É zoe Isso aí Agora é a minha última rodada E eu espero que eu não pegue outro brilho Não né gente Porque olha aqui Já tô cheia dos brilhos Então Rodando Morri A minha isle Será que o que não é que é que é que o que honou Drew Tem que ter que dar uma vez de slime, tá muito sem graça né, agora a gente vai dar uma alegria. Pessoal, a gente pode ir com qualquer roda, qualquer ordem, né? Então tá, vamos começar. Então vamos. Vou colocar o meu curante. Eu também. Pronto, vou colocar essa. Nossa, e eu exagirei. Eu quero ter um dedinho bem clarinho. Eu sou uma irmã mais ou menos exagerada e a mana é muito exagerada. Só que eu acho que vai ser muito pouco curante pra minha vibe. Não sei. Ó, pessoal, o que vocês acham? Acho que eu vou colocar mais curante. O que tu acha, mãe? Coloca mais curante. Mas tu já mexeu bem? Não, né? Não muito. Acho que eu vou tirar do pote pra ficar mais prático pra mim mexer. Melhor. Tá ficando. Eu consegui mais ou menos deixar da cor que eu queria. Que era um dedinho assim. Bebê? É. Isso. E o da minha irmã tá maravilhoso. Ó, pessoal, vem cá. Vem cá. Vem isso aqui que eu ia fazer agora. Pode pôr tudo também. Ah, meu Deus. Não faz mal. Não faz mal, filha. Ai, eu tava cuidando tanto pra deixar bonitinho. É, com todas as cores que eu ia mais. Não vou conseguir. Vem me impactar no glitter. Uau. Já vou misturar o meu. Tá bom, então. Agora... Ah, esse aqui é fruta cor. É? Ah, é. É tipo holográfico. Ai, que lindo. Maravilhoso. Agora eu vou por esse. Que nem vai pegar muito aqui. Que gostei, né? Uau. É cheio de brilho. De brilho. Olha. Que legal. É. Eu vou colocar o meu primeiro espadrinho. Ai. É que ela pegou duas vezes na Alolete. Gente, ó. Ah, não. Chora, não filha. Acho que foi a barriga de alguém Mas não faz mal, né, gente? Quem nunca? Quem nunca? Nem sei se o pessoal... Agora eu vou pôr os pompons Abre ela, Mimi, puxa para cima para a gente ver Ih, que linda Ainda de ver os quadrinhos Agora eu vou pôr os pompons Pompons, pompons, pompons Pompons, acho que também não vai aparecer muito Ó, gente, já deixei cair tudo Peguei Pronto Já vou misturar então Eu vou fazer o mesmo Você tinha que ser? Amém, minha slime, pessoal E você, né? Amei Muito linda Não dá pra ver a cor dos pontos É, que não dá de ver Mas ficou muito legal Que gostoso de ver Uhum Então, acho que já vamos encerrar o vídeo, né, mana? Então, ó, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Querem mais vídeo com slime Põe nos comentários Que eu com certeza vou trazer muitos desafios pra vocês Muito legais, muito bacaninhas Então, já deixa seu like nesse vídeo Porque daí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve Ativar no sininho das notificações E vamos lá Um caso de inscritos Que eu tô muito feliz, né, mana? Um milho no caso Um milho inscritos Tô muito feliz, gente Beijo E tchau 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 Tchau